E aí Glover, pô, hoje aí venceu o Daniel Cabela no Obitat Combat, pô cara, você vinha ganhando tudo no primeiro round, segundo round, você dominou a luta, todo mundo viu, mas o espanhol ali segurou, ele era chatinho, né, um cara duro, né. É realmente, um cara duro, um cara que não te oferece tanto perigo, mas ele é muito defensivo, né, então foi um pouco difícil mesmo, até conseguir a finalização ali, o nocaute, eu tive uma lesão na mão no primeiro round e é isso aí, meu irmão, um cara que defende muito e é um cara um pouco difícil de lutar, né, porque ele não vai topar, ele não vai se expor, se eu toque a montanha, ele não se expôs pra saída montada, então ele ficava muito defensivo, aí fica difícil, é como se você trocar com o cara, com a mão aqui, trocar o bracão, você nunca, às vezes o cara vai ficar só, só te... Mas é isso aí, você entendeu, é bola pra frente, é um cara que foi duro, mas foi bom, gostei, que deu pra ver onde que o cara está, né, e é isso aí, próxima, próxima, talvez, ano primeiro. Pelo show, cara, todo mundo sempre comenta, porra, cadê o Glover, nos Estados Unidos, sei lá, você tem aquele problema que você tá tirando o visto dos Estados Unidos e tudo mais, mas por exemplo, no Japão, assim, tu não pensa em lutar no Japão, tu teve a experiência de lutar na Austrália agora, também acabou que teve aquele problema lá na Austrália, né, das bolsas e tal, mas você pensa em ir pro Japão ou você não, você tá focado mesmo em ajeitar esse lance e quer ir pros Estados Unidos lutar, como é que você vê esse lance da carreira internacional? É uma situação difícil, né, porque, pô, você vai e lutar internacional é sempre bom, mas eu já tive essa experiência de lutar internacional, eu comecei, né, internacional, eu comecei nos Estados Unidos e eu quero lutar internacional, não é o nome de lutar internacional, lutando aqui no Bittes, tipo, eu vou lutar um evento internacional que eu lutei na Austrália, a gente luta, porque você tá lutando e tá fazendo um trabalho, eu quero lutar, se tivesse luta mês que vem, eu lutaria mês que vem, entendeu, né, claro que eu não vou lutar por nada de dinheiro, que nem a gente oferece a gente aí, mas com uma bolsa decente que o Bittes tá oferecendo a gente aí, a gente com certeza vai lutar aqui no Brasil e internacional, mas internacional quando a gente sonha, que nem o meu sonho internacional, é UFC, Strike Fossil, o Japão no momento eu acho que tá uma crise, não sei como tá a situação no Japão, eu acho que tá uma crise lá no Sengoku, no Dream, eu não sei como tá a situação, também quero lutar, quero lutar em qualquer lugar, mas o sonho mesmo é lutar lá com os top da categoria, onde eu vou ser o número 1 do mundo, onde eu tenho a chance de ser o número 1 do mundo, né, é isso aí. Ano passado, você disputou a seletiva da DCC aqui no Brasil, foi campeão, que eu me lembro que você não tomou nenhum ponto em toda a competição, esse ano você também quer se arriscar de novo, fazendo a seletiva da DCC e votar esse evento, ou não você tá pensando mais no MMA agora? Não, eu tô pensando, eu sempre pensei muito no MMA, acho que essa é a minha carreira, mas no DCC eu apaixonei pelo esporte também, o Bruno já fez alguns grappling antes, pequeno, nos Estados Unidos, mas hoje aqui, depois da DCC, é uma experiência muito bacana, e eu quero, se tiver oportunidade, não tiver nenhuma luta perto, eu vou sim participar da seletiva, e sem pressão, né, sem pressão, porque a última, eu dei uma sorte que não tomei nenhum ponto, mas se tomar ponto nessa aí, o negócio é ganhar, sem pressão de primeiro round de nocaute, que nem eu tenho no Vale Tudo, que ganhei por decisão hoje, é a mesma coisa que eu tenho no DCC, o negócio é o braço erguido no final da noite. Pra finalizar, Glover, a organização da DCC teve uma certa dificuldade de conseguir adversário pra você, os caras estavam meio correndo de você aí, o pessoal que eles contactaram, né, as pessoas que eles contactaram, muita gente quando veio ao Glover, não, tá, tá, e aí, bicho, convoca aí a galera pra lutar contigo, meu irmão. É, eu não tenho pra dizer nada, né, cara, eu só espero que eles consigam ir arrumar mais oponentes pra mim aí, surgiu esse cara lá da Holanda lá, que aceitou a luta depois, e surgiu também, acho que, esse cara que eu ia lutar no Canadá, né, eu vi isso, nem saiu, mas eu ia lutar lá pelo cinturão, e o cara também não quis lutar comigo pelo cinturão, né, é, disse que eu não tinha quartel pra lutar com ele, com oito vitórias consecutivas, eu não sei que quartel que ele quer, né, aí eu não sei se, não sei qual é a dele, mas é, ele não quis lutar comigo por uma razão, infelizmente não pude ir pro Canadá, mas é que o cara da Holanda também não quis lutar, mas isso aí, mas acho assim, sempre tem um cara aí que vai lutar e ser um guerreiro aí, aqui no Brasil, então, tem muitos guerreiros, acredito que vai, vai sim achar o atualmente aí. Vai, Globo, obrigado, irmão.